E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se o teu cheiro ainda está no travesseiro E o teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu faço sem você Se seu nome está gravado no meu braço como um selo Nossos nomes que tem o N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Para que eu possa te abraçar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te abraçar Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo Te beijar de novo Te beijar de novo Eu quero te beijar Te beijar de novo Te beijar de novo